11h28, daqui a pouco vira o relógio, enquanto que você daí do outro lado vai ouvir agora um super recado. Enquanto isso você liga, viu? 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, vem aqui que eu quero te dar um recado. Já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Vem aí na sua sala. Você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote SkyFit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma casa lotérica e pronto! É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Tá esperando o quê, hein? Ligue agora mesmo para 3.004-29,90. 3.004-29,90. E adquira o seu equipamento por 12x de R$ 49,90. O espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente sempre! 11 horas e 30 minutos, minha gente. Aqui, você já está vendo aqui a Marília, que está aqui sentada com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre o exame da mamografia. Hoje é o dia nacional da mamografia, do exame da mamografia, que é um exame importantíssimo de combate ao câncer. Bom dia, Marília. Bom dia. Marília, tudo bem? Então, tudo bem. E o câncer de mama, ele é o segundo de maior incidência nas mulheres amazonenses. Daí a importância das mulheres que estão na faixa etária de risco já procurar uma unidade básica para procurar agendar sua primeira mamografia, se é que ela ainda não fez. Ok. A Marília, a Marília Moniz, ela é enfermeira e coordenadora estadual de oncologia da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. Enquanto a gente vai conversar com a Marília, você de casa vai poder ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, saber direitinho como é que funciona esse exame, que tem aí uma carga bem pesada, né? Porque todo mundo tem medo da mamografia, não é isso, Marília? Acha que dói, que é inconveniente? Sim, e nós estamos aqui para desmistificar isso, né? Até mesmo porque nos últimos anos vem havendo um grande investimento por parte do governo em levar mamógrafos para o interior, ou seja, facilitar de certa forma o acesso dessas mulheres na faixa etária de risco ou do grupo de risco à mamografia, né? Aos exames de detecção precoce do câncer de mama, porque diferente do colo uterino, o câncer de mama ele precisa ser diagnosticado precocemente. Então, quando ele tem mais de um centímetro, ele já merece, assim, total atenção, ou seja, ele já pode ter metástases em outros órgãos. Por isso a importância das mulheres que têm história de câncer de mama na família, que são vários fatores que contribuem para a mulher ter o câncer de mama. Entre esses aí, é o hereditário, 10% dos casos. Essa é a história, né? Que é a história, então parentes de primeiro grau, ou seja, sua mãe, não é, que teve, ou então as pessoas mais próximas do parentesco, assim, ela tem que a partir dos 35 anos procurar a unidade, dizer para o médico ou para o enfermeiro que também no rastreamento o enfermeiro pode estar solicitando a mamografia, ou o Ministério da Saúde orienta que a partir dos 50 anos ela já entra no rastreamento mesmo. E é lei, toda mulher tem direito, a partir dos 40 anos, a uma mamografia por ano. Então, se você está na faixa etária de risco, procure uma unidade de saúde e solicite a sua mamografia. Olha só, Marília, a gente está com, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir as dúvidas das pessoas direto com elas, né? E a gente vai pegar agora a primeira pergunta, solta aí. Meu nome é Ellen Kelly, moro no Grande Vitória e gostaria de saber se a mamografia é o único exame que eu posso saber se estou com câncer de mama. Pergunta da Ellen. Não é o único exame, não é? Mas, pela idade da Ellen Kelly, não é muito característico. Aí entra a questão da hereditariedade. Se ela tem história de câncer na família, a partir dos 35 anos ela deve procurar o médico. Aí, certamente, ele vai solicitar a mamografia e tem outros exames também. Por exemplo, depende muito do resultado dessa mamografia para que ele solicite outros exames, não é? Depende da categoria que vai dar. Alguns casos precisam de uma ultrassom para confirmar o diagnóstico ou ela precisa ser encaminhada para uma função que chama PAF, função por agulha fina ou função por agulha grossa, que são as biópsias, não é? E dependendo do resultado dessas biópsias, ela será encaminhada para o tratamento devido. Então, é toda uma história que leva a mulher a precisar, de repente, fazer esse exame de mamografia antes dos 40. A partir dos 40 é obrigatório para todas as mulheres. Antes disso, só se fizer parte de um grupo de risco com hereditariedade, com todo o histórico familiar, não é, Marília? Então, a partir dos 40 ela tem direito a uma mamografia por ano. Mas o Ministério da Saúde, ele rastreia as mulheres, ou seja, a atenção dos profissionais da estratégia de saúde da família é para aquela mulher a partir dos 50 anos, assim os outros países também desenvolvidos que fazem rastreamento organizado, eles priorizam as mulheres acima dos 50 anos, se não deu nenhuma alteração, ela passa a fazer de 2 em 2 anos. Mas no Brasil é lei, toda mulher que quiser fazer sua mamografia a partir dos 40 anos, ela pode procurar a unidade de saúde e solicitar, mas ela deve estar atenta também aos fatores de risco, se ela é mais jovem, para ela se cuidar. Aí a gente já viu a questão da hereditariedade, não é? Então, outros fatores também, aquela mulher que menstruou muito cedo, com 11 anos ou menos de 11 anos, ela deve ficar atenta porque ela é do grupo de risco, não é? A mulher que teve... Se ela foi mãe cedo. Não, se ela menstruou muito cedo. Ah, se ela menstruou cedo. Se ela foi mãe tarde, acima dos 30 anos, ela também deve estar atenta, porque ela pode ser do grupo de risco. Então, aquela mulher que entrou na menopausa, acima dos 52, aos 55 anos, então ela deve ficar atenta também. Aí vem a questão da obesidade, a mulher que não pratica exercícios físicos, que se alimenta, que utiliza alimentos muito gordurosos. E muito cheio de gordura, né? Muito cheio de gordura. O álcool também está relacionado. Então, são muitos fatores de risco do câncer de mama. A gente está conversando com a enfermeira Marília Muniz, que é a enfermeira coordenadora estadual de Oncologia da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje é o dia nacional da mamografia e você que está aí do outro lado pode ligar para a gente. Liga e participe e faz a sua pergunta. Ontem a gente estava aqui conversando sobre a malária, você aí do outro lado ligou para a gente, participou, pode fazer isso, viu? Nossos telefones estão aí disponíveis. A hora de tirar as dúvidas é essa. Vamos ouvir mais uma dúvida que a nossa equipe de reportagem pegou aí na rua. Vamos lá. Meu nome é Maria Francisca, moro no Amazonino Mendes, o bairro Amazonino Mendes. Eu queria saber o que causa o câncer de mama. Nós acabamos de falar, mas nós vamos repetir para a Maria Francisca. Porque a informação repetida nunca é demais, né Maria? Então, não tem problema porque a intenção é essa da Secretaria. Cada vez mais está levando a informação e facilitando o acesso da população. Então, aí entra, a gente já viu a questão da menstruação muito cedo. Meninas que ficam menstruadas a partir dos 10, 11 anos. Aquela mulher que entrou na menopausa muito tarde, a partir dos 51 anos. A mulher que engravidou a partir dos 30 anos. A questão da alimentação, a obesidade, a falta de exercício físico. Ou seja, o álcool. São muitos fatores que contribuem à hereditariedade que está relacionada aí com acima dos 10% dos casos de câncer de mama. Então, vamos ter cuidado e se você se encontra em um desses grupos aí, ficar atentas. Não é para quando você chegar na faixa etária, dar mamografia. Se tem história, a partir dos 35 anos. Se não, para o rastreamento, acima dos 50 anos. Mas, de direito, a partir dos 40 anos você vai fazer uma mamografia por ano. De direito, viu minha gente? É chegar lá e dizer, olha, eu não fiz a minha mamografia desse ano ainda. Eu quero fazer. Porque o poder público tem que dar esse direito. Tem que conceder esse direito. Eu queria relembrar um caso aqui, diretor. E aí, se não for, se não couber, eu só me chamo a atenção aqui no meu pensamento. Mas eu já vou falar, né? Que a gente está ao vivo mesmo. Queria relembrar um caso da Angelina Jolie, aquela atriz de Hollywood aí e tudo. Que tirou os dois seios. Ela extirpou todo o tecido mamário dela. Que ela fez um exame que tinha aí grandes probabilidades. A senhora falou aí de 10%. Ela tinha um percentual muito enorme de desenvolver o câncer de mama. E aí ela radicalizou e acabou tirando. Ela tinha hereditariedade, tinha esse fator da hereditariedade. A mãe dela teve câncer de mama. Não me lembro agora se chegou a falecer, a morrer. Faleceu sobre câncer. Faleceu. A enfermeira Marília está a par do assunto. E parece que tinha todo um histórico. E por causa disso, ela fez um exame. E o exame detectou a probabilidade alta dela também desenvolver o câncer de mama. E ela tomou essa medida. É correto fazer isso mesmo? Bom, vai depender da decisão da própria pessoa. Porque ela estudou o gênio. Então lá ficou comprovado na época. Eu lembro que as notícias saíram muito na televisão. Que ela tinha mais de 80% de chance de ter câncer de mama. Então foi uma decisão dela mesmo. É um percentual muito alto. E ela já previndo, não querendo passar por tudo que ela acompanhou da mãe dela. O sofrimento, o tipo de tratamento que a mãe dela foi, meteu. A avó também foi a óbito por causa do câncer. Sim. Então ela decidiu fazer isso. E já está sendo bem comum nos dias de hoje. As mulheres que tomam esse tipo de decisão. Porque o tecido mamário pode ser substituído pela prótese de silicone. Ela chegou a amamentar. Pode amamentar normalmente aí? Porque ela teve filho depois dessa cirurgia, se eu não me engano. Não, ela foi antes. Foi antes, né? Foi, foi antes. Então, é porque depois que retira toda a mama, então ela vai... Tira inclusive os sucos lá que todos... Ela vai ter que fazer uma plástica de reconstrução mamária, não é? Eu não sei qual foi o tipo que ela fez, porque tem várias técnicas, não é? Aqui, pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, muitas mulheres após submeter... No ato da mastectomia, elas já reconstituem a mama, não é? Tiram parte do tecido do abdômen, tem toda... Existem várias técnicas que o cirurgião pode utilizar. Mas o importante mesmo, a gente não pode deixar de frisar, é que as mulheres na faixa etária de risco procurem as unidades básicas de saúde. Qualquer unidade básica de saúde, o enfermeiro pode solicitar, se ela estiver na faixa etária de risco, ou o próprio médico da unidade básica de saúde. Daí, vai ser agendado... É importante orientar isso também, para que ela saiba como proceder. Através do sistema de regulação, como todos os exames, a grande maioria dos exames são. E aí, vai indicar qual é a clínica radiológica que ela vai fazer. Só na rede estadual, nós temos nove serviços. A gente tem telespectador na linha do programa da comunidade, Maria. Guarda o pensamento aí, porque a gente está falando sobre o Dia Nacional da Mamografia, e você aí do outro lado precisa participar. Estamos recebendo a enfermeira Marília, que está aqui para dar justamente essas informações para você do outro lado. E a gente tem telespectador na linha do programa da comunidade, lá do Manoa... Do Manoazinho ou do Manoa? Lá do Manoa. Alô? Oi. Oi, com quem eu falo? Com a Regilene. Tudo bom, Regilene. Qual é a tua dúvida, Regilene? A minha dúvida? Eu tenho 60 anos. Há seis anos atrás, foi detectado um nódulo no seio. E foi feito uma pulsão e deu um problema. Só que eu perdi meu plano de saúde, estou no suíço. E olha, para a gente conseguir uma mamografia, fala aí para o enfermeiro, não sei se ela está me ouvindo. É muito difícil, a dificuldade. Eu preciso bater uma mamografia ou ultrassom. Porque deu problema, eu tenho um nódulo e não é pequeno. E eu tenho problema de risco já na minha família, de câncer já. Regilene está falando do Manoa e está reclamando disso. Vamos lá. Então, a senhora pode procurar. Eu estava falando, antes da pergunta dela, a quantidade de serviços que nós temos na capital. No interior, a gente já viu que os 62 municípios estão sendo implantados mamógrafos. Os 42 municípios já estão com mamógrafo implantado. Desses 42, 32 já estão, inclusive, enviando as imagens via web. E esse laudo é feito no Francisca Mendes, através da telemedicina. Então, nós estamos facilitando o acesso de quem está no interior do estado. E o investimento tem sido muito grande, porque não é só isso. Tem que capacitar esses profissionais que trabalham. Tem que implantar o sistema de digitalização dos dados. Aqui na capital, nós temos nove unidades da rede estadual. Entre essas aí, Francisca Mendes, Fundação Secom, Instituto Dona Lindu. E mais seis clínicas radiológicas conveniadas, contratadas. E na rede municipal, nós temos nove também. Então, aí tem policlínicas, duas unidades de saúde, quatro policlínicas. E tem mais as carretas da mulher. Então, essas carretas, é importante identificar onde elas estão. Porque o sistema de agendamento das carretas não é através do CISREG. Por aí, a gente vê. Então, ela pode ir hoje em uma das carretas? Se ela identificar onde esteja, ela pode procurar uma das carretas da mulher. Ou uma das policlínicas que tem mamógrafo, que são quatro. Ou uma dessas outras duas unidades. Infelizmente, eu não trouxe a relação hoje. Mas ela pode procurar saber através de um telefone, se informar. Falar com o Programa Saúde da Mulher da Ascensa Manaus. A enfermeira Rita de Cássia, ela é responsável por isso. E ela tem sido, assim, uma experta no assunto. Até mesmo porque ela é um oncologista. Ela tem dado uma atenção. Ela participa. Porque, na verdade, a gente faz parte do grupo, da rede de implantação de doenças crônicas não transmissíveis. Do qual a Ascensa Manaus está participando ativamente desse processo. Então, minha querida, se você está precisando fazer sua mamografia, procure uma unidade de saúde qualquer que você vai agendar através do CISREG. Para uma dessas nove da rede municipal ou uma das nove clínicas da rede estadual. A enfermeira Marília Muniz está dando informações aqui sobre o Dia Nacional da Mamografia. E quais são os cuidados e as providências que a mulher precisa tomar para realizar essa mamografia. Quem está ligando para o programa, querendo informações, a Regilene, principalmente lá do Manu, que ligou agora. A gente vai entrar em contato de volta, viu, Regilene? E vai te dar direitinho o contato e as unidades de saúde, tanto municipais quanto estaduais, para você ficar informada aí de onde é que você pode fazer, realizar o seu exame, viu? Enfermeira Marília, a gente tem mais um telespectador que foi lá na rua para conversar com a gente. Tem uma pergunta para fazer. Dessa vez é um homem. Estou aqui vendo aqui já no nosso retorno. Quero só saber o que foi que ele perguntou. Solta aí, diretor. Meu nome é Saide Cardoso da Silva. Eu moro no Vira Álves. Gostaria de saber se é possível o homem adquirir o câncer de mama e como ele deve fazer para detectar o câncer de mama. Qual é o exame que ele tem que fazer? É possível sim, não é? Então tem um percentual. É possível o homem ter o câncer de mama? Sim, então nós temos aí, inclusive, aqui em Manaus, mesmo o homem fazendo tratamento. Esses são os mesmos fatores, a questão da hereditariedade, não é? Do homem, principalmente, está relacionado à questão da hereditariedade. Como outros tipos também, como radiação ionizante, uso abusivo do álcool, não é? Obesidade, quase os mesmos fatores da mulher. Então ele deve, como as mulheres, procurar uma unidade de saúde e solicitar, no caso dele, o médico que vai atendê-lo, vai definir que tipo de exame que ele vai fazer, até porque a mamografia para o homem é muito complicada, não é? Tem que ter tecido para poder te dar mama. Certamente ele vai ser submetido a uma ultrassom ou algum tipo de punção se ele apresentar alguma alteração na mama, mas aí os homens já não são incluídos nos programas de rastreamento, porque o percentual é cerca de 2% dos casos, então é pequeno, então eles não entram no programa de rastreamento como as mulheres. Ok, vamos falar só um pouquinho aí, eu sei que hoje é o Dia Nacional da Mamografia, que a gente está dando prioridade aí para conversar sobre a mamografia, mas eu queria também falar dos outros exames. Todo mundo questiona muito o autoexame, que o autoexame é primordial, ele continua tendo a mesma importância, o autoexame? Assim, as sociedades elas orientam o autoexame como complementar, mas as mulheres na faixa etária de risco, elas não podem deixar de fazer suas mamografias de acordo com a orientação, ou seja, se ela tem 40 anos ou mais e ela deseja fazer uma todo ano, ela vai fazer, mas a partir dos 50 anos ela entra nos programas de rastreamento mesmo. O autoexame das mamas é importante que ela aprenda a se palpar, principalmente naquelas áreas onde é difícil o acesso aos exames de detecção precoce, mas quando ele for diagnosticado, por que a gente não orienta só o autoexame? Porque a partir do momento que você palpar algum nódulo, ele já vai estar maior que um centímetro, não é? Então se a orientação é essa, é detectar precocemente, você tem que se meter aos exames de prevenção. Porque o importante é que você não sinta o nódulo, né? Se tiver que ter algum nódulo lá, a mamografia, a ultrassonografia, os outros exames é que tem que detectar. Porque quando se detecta, a mulher detecta, é porque ele já está numa situação bem complicada. Sim, e não só o nódulo, porque ela vai observar no autoexame, ela vai se olhar no espelho, ela vai observar as alterações na mamária, se tem retração do mamilo, não é? Se essa mama está em forma de casca de laranja, porque tem umas mamas que ingilham, ficam parecidas umas cascas de laranja, mas aí a doença já está instalada, ela vai ser submetida a uns tratamentos mais invasivos. E agressivos, e assim que é o mágico. E agressivos, não é? Como a retirada da mama, como a radioterapia, como a quimioterapia. Nós recebemos hoje aqui a enfermeira Marília Muniz, coordenadora estadual de Oncologia da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, viu? E pode fazer suas considerações finais aí, recomende, alerte de novo, repita o que quiser. Nós que agradecemos o apoio que vocês sempre nos dão, a TV em Tempo, nos chamando aqui para a gente estar aproveitando esse veículo de comunicação que é direto. Nós entramos na casa das pessoas para levar informação, informação para a saúde. Então você, mulher, que se encontra nessa faixa etária de risco, que tem história de câncer na família, vá procurar uma unidade de saúde e solicite sua, peça para solicitarem sua mamografia. Ok, muito obrigada, enfermeira. De nada. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 48 minutos, pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. A gente está aqui para esperar pela sua ligação, viu? Enquanto isso, eu vou ali dar o recado. Vem aqui comigo. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços não se resolve com xampus, loções ou cremes. Você resolve com o Imecap Hair. O Imecap Hair é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, você combate a queda de cabelo, fortalece os fios e estimula o crescimento. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate da queda de cabelos para homens e mulheres, viu? Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com o Imecap Hair. Você encontra o Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e FormaBem. Eu disse Angélica e FormaBem. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp. A gente está online 24 horas por dia, 7 dias da semana, 981163529. Olha só, minha gente, essa informação que a gente traz para você aqui é uma informação que a gente vai tentar discutir junto. Pode preparar o telefone que eu vou querer conversar com você que está aí do outro lado. Ontem, uma menina de apenas 4 meses e 26 dias de vida deu entrada morta no Joãozinho. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira. E nessa história toda, tem um monte de informações desencontradas que a gente vai tentar encontrar agora. Olá, Tatiana. É isso mesmo, Márcia. E o caso aí, segundo a Suzana, foi registrado. Deu entrada no hospital, a criança deu entrada no hospital, às 9h40 da manhã, quando eles chamaram uma equipe médica. E a equipe constatou que a criança tinha fraturas no braço e na perna. Em seguida, eles acionaram aí o Conselho Tutelar e o IML. E um detalhe, segundo a Polícia Civil, a assessoria da Polícia Civil, o caso foi registrado no 6º DP, onde a mãe fez um boletim de ocorrência na zona norte da cidade, no bairro da Cidade Nova, lá no 6º DP, onde ela constatou que a criança já sofria problema nos ossos desde o nascimento. Outro detalhe também, que a polícia ficou um pouco suspeita, é que o pai tentou registrar outro boletim de ocorrência para liberar o corpo da criança. Os pais moram no bairro Amazonino Mendes. Neste exato momento, a gente está à espera também do posicionamento da DEHS, onde o pai foi ouvido no dia de ontem devido a essa suspeita. A polícia espera, então, a perícia, o laudo para saber daqui a 30 dias qual foi a morte, a causa da morte da criança. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa Agora. Aí, a gente ouve essa notícia aí, e tenta discutir com você que está aí do outro lado, porque a criança deu entrada morta e com fraturas no braço e na perna. E os familiares disseram que ela tinha uma doença, doença chamada Síndrome dos Ossos de Vidro, osteopenia. Esse é o termo que a gente usa para quando os ossos são muito fracos e quebram por qualquer motivo. Mas, se questiona o seguinte, será que ela tinha o atendimento que ela precisava, na medida que ela precisava? Porque a criança acabou morrendo. E a gente tem casos de pessoas que têm esse problema, né? Têm esse problema da Síndrome dos Ossos de Vidro, que são crianças que nascem com um problema na formação e que acabam nascendo com os ossos muito fraquinhos e por qualquer coisa quebra. Às vezes quebra num banho. E por causa disso, os cuidados precisam ser redobrados. A polícia está investigando a situação, está investigando toda essa ocorrência, todo esse acontecido. Nossa equipe de produção falou com o delegado aí, Irvo Martins, que disse que já tem essa informação dessa síndrome, mas ainda assim não descarta a possibilidade de um maltrato ou de um abandono do bebê, porque ele pode ter caído, né? A falta de cuidado. Quatro meses a bebê tinha, quatro meses e vinte e seis dias, quase cinco meses e acabou chegando morta o Joãozinho. Tudo isso vai ser investigado pela delegacia de homicídios, está na delegacia especializada de homicídios com o doutor Irvo Martins e tem o laudo do IML que vai sair daqui a 30 dias. Mas realmente a criança foi diagnosticada com uma síndrome, que é uma síndrome que deixa o estado de saúde do bebê muito debilitado, muito fragilizado e por causa disso aí pode ter sido um dos motivos do óbito do bebê. Mas ela ficou bem até os quatro meses, né? Tem que se saber direitinho se ela recebeu os cuidados que ela precisava e que os médicos exigiam dos pais. Isso tudo vai ser investigado pela delegacia de homicídios e sequestros sob a supervisão do delegado Irvo Martins. Mas a gente deixa aqui esse questionamento para você que está aí do outro lado, né? Deixa esse questionamento torcendo, torcendo francamente para que não tenha sido maus tratos. 3307-3951, 3307-3952, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vou atender aqui na 1, viu? Alô? Oi? Estamos falando... Baixa só um pouquinho o volume do televisor. Baixa um pouquinho o volume do televisor. Estamos falando com o Tancredo Neves. Com quem eu falo? É o Carlos. Carlos? É isso, Carlos? Isso. Carlos, qual é a tua denúncia, Carlos? Não, a única denúncia que eu tenho é que você tem um argumento muito errado. Tem que saber argumentar, entendeu? É? Por que você acha que o meu argumento é errado? Argumente, então, da forma certa. Vamos lá. Você tem que saber argumentar e falar muito errado também, você. Não dá para ser apresentadora, não. É muito nojenta, cara. É mesmo, Carlos. Carlos, é o seguinte, a gente não pode agradar todo mundo. Infelizmente, a gente não tem como agradar todo mundo. Tudo que eu digo aqui é minha opinião. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. E, mais uma vez, disse a minha opinião aqui. A gente conversa com você e quem me conhece sabe que eu converso assim mesmo e eu sou assim por trás também. Se alguém acha e usa palavras de baixo calão para dar a sua opinião, é problema de quem está dando. Isso não me incomoda. 11 horas e 54 minutos, você pode participar também pelo 9816-3529. Nosso telefone está ligado aqui e, principalmente, nosso online também, viu? Esse aqui é o nosso WhatsApp. Você liga, participa e faz a sua denúncia. E pode ligar para criticar também, viu? A gente está aqui é para crescer. Crítica, a gente cresce. Quem não tem crítica, não cresce. Diretor, o que vem pela frente aí? Carlos, muito obrigada pela audiência, viu? Nojento ou não, você está aí ouvindo, né? A pessoa aí do outro lado. Valeu mesmo, viu? Vamos lá. É, incomodou. Não tem problema, não. O que é que vem pela frente aí, diretor? Enquanto isso, enquanto você liga para dar a sua opinião, para fazer a sua reclamação, a gente está aqui é para isso, viu? Pode ligar. Eu vou ali rapidinho tomar uma água e daqui a pouco eu estou de volta. Coloca a criançada para a escola, vai lá, encaminhe o pessoal que a gente está à volta já já. Tchau, tchau.